Pessoal, vou aproveitar esses minutinhos que estão faltando para discutir o último assunto pertinente aí neste sétimo ano do ensino fundamental. Vamos bater um pago rápido sobre matemática financeira. Matemática financeira é extrema importância para a vida de todo mundo hoje em dia na sociedade moderna porque se tu não programar a tua vida, se tu não guardar dinheiro desde o momento que tu começa o teu trabalho pensando na tua aposentadoria, tu passa necessidade, tu passa fome até se moviar, certo? Pode ir se colocar numa situação muito delicada. Por isso que todos temos que nos cuidar financeiramente. Todos temos que, em algum momento da vida, começar a guardar uma parte do nosso salário mesmo fora o dinheiro que tu já guarda obrigatoriamente para a aposentadoria do governo, que o governo vai fornecer, tu tem que se fazer uma aposentadoria por conta própria. Porque vocês sabem que o governo brasileiro não é o primor de competência em gerir as finanças do país, né? E vai que o governo brasileiro acaba perdendo todo o seu dinheiro e não consegue mais pagar as aposentadorias quando nós estivermos velhinhos. Se nós mesmos não cuidarmos do nosso dinheiro, não nos protegermos, nós podemos passar necessidade. E não interessa o quão rico a pessoa tenha sido numa certa época da vida. Se não se programar na velhice, vai sim pagar um preço muito alto por não ter conhecido um pouquinho de matemática financeira. Então, para começar a brincadeira, vamos imaginar que o seu astrúbal botou 10 mil reais na poupança. Ele botou 10 mil reais na poupança e a poupança está pagando para ele 0,5%. 0,5% ao mês. Ao mês. A pergunta seria Quanto será que o seu astrúbal tem no banco depois de 3 meses? É, vamos com calma. Então, olha aí. O cara colocou 10 mil reais no banco. O banco falou que ia pagar para ele de juros 0,5% ao mês. Quer dizer que a cada mês vai brotar na conta dele lá 0,5% a mais, não é? Vamos ver quanto a mais que entra. Então, 10 mil vezes 0,5% sobre 100. Tira dois zeros em cima com dois zeros embaixo. 100 vezes 0,5%. Não é possível. Vou deixar 10 mil reais do meu dinheiro no banco para no final de um mês o banco me dar 50 pila. Essa é a realidade, meus amigos. 10 mil reais no banco durante um mês o cara ganha 50 reais. Uau! Estou riquíssimo agora. Tu tá entendendo? O cara que vive de juros é porque ele tem alguns milhões guardados. Se tiver alguns milhões guardados ele bota no banco e fica em casa sem fazer nada vendo TV e por mês vai brotar uma grana pesada na conta dele de juros. Agora, o cara que tem 10 mil na compreensão uma coisa que nada. O que vai resolver com 50 pila do mês? Então, tu vê um mês depois o cara tem 10 mil e 50 não é isso? 10 mil e 50 não é isso? Ou seja, a cada mês ele tá ganhando 50 mais um mês vai pra quanto? 100 10 mil e 100 10 mil e 100 perdão. Então, um mês depois dois meses depois e três meses depois 10 mil e 150 10 mil e 150 Pois é, aí a gente poderia pensar em um ano, né? Um ano tem 12 meses, né? 12 vezes 50 600 ia ganhar 600 reais por ano deixando 10 mil reais parado lá no ano. Pois é, se o cara tiver um bilhão, primeiro que o seguinte uma coisa importante de vocês saberem o cara só vai botar 10 mil reais na poupança se ele não tiver outra coisa pra fazer com esses 10 mil reais porque poupança é um investimento burro deixar dinheiro na poupança é burrice hoje em dia porque tu tem outras maneiras de ganhar 2, 3, 4% ao mês aplicando em outra coisa que não chama poupança então vale fazer um outro investimento como investimento na bolsa de valores larga isso aí larga isso aí tu mesmo galera então olha só isso que eu estou mostrando pra vocês é chamado de juros simples que não é o juros que o banco cobra é o juros que o banco faz até porque depois que passou o mês eu já tenho 10 mil e 50 no banco não tenho só 10 mil no banco eu não tirei aqueles 50 reais se eu tivesse tirado aqueles 50 reais depois de um mês guardado em casa aí o banco só vai ter 10 mil aí aquele mês de juros vai dar mais 50 reais aí eu vou lá tiro aqueles 50 reais pra guardar em casa vamos supor que fosse assim aí o banco ia calcular dessa maneira mas tu concorda que no segundo mês do primeiro para o segundo mês o dinheiro que ele já tem no banco é maior do que do início então vai dar um pouquinho mais de juros o juro em cima daqueles 50 reais que ele deixou guardado lá no banco tudo bem pra vocês? esses juros sobre juros ou seja o juro foi guardado no banco e o banco te pagou juros sobre juros faz sentido estar falando isso juros sobre juros? faz né? esse juro do banco é chamado de juro composto então ele é um juro mais delicado de calcular o que eu vou te ensinar aqui no ensino fundamental é os juros simples galera que conta que a gente fez então pra descobrir que ele ganhou 150 de juros a gente pegou o dinheiro que ele investiu multiplicou pela porcentagem e multiplicou por 3 né? porque foram 3 meses foi 50 pra um mês vezes 3 150 totalizando 10.150 tranquilo? tu vê cara tu pode resolver essas contas usando a cabeça mas tem uma fórmula mágica pra isso juro é city ou se tu preferir juro é city 100 olha que bonitinho o G como eu já te falei é juro o C a gente chama de capital que é o dinheiro que a gente investiu no banco o I é a taxa de juro e adivinha o que é o T? é o tempo que o banco ficou o que o dinheiro ficou no banco então o juro é city professor por que que tem aquele 100 ali? o aluno de repente vai escrever e vai esquecer que porcento tem que dividir por 100 qual é o capital gente? 10 mil qual foi a taxa de juros? 0,5 0,5 quanto tempo ficou? 3 e não pode esquecer que o porcento é sobre? 100 tira 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo quanto é que é 100 vezes 0,5? 50 50 vezes 3? olha que rápido de cara o cara já descobriu que tem 150 reais de juros no banco beleza? é muito terrível usar a fórmula C é o capital dinheiro que tu botou no banco I taxa de juros eu coloquei 0,5% que é a taxa de juros atual da poupança brasileira beleza? e o teu o que que é mesmo? tempo multiplica tudo calculou o juros a tua tarefinha pra quinta-feira encerrando já a apostila regra de três composta foi né porcentagem que a gente começou a trabalhar eu quero que tu arrisque sem medo de ser feliz a página 53 tem até um exercício resolvido pra vocês lá então a tarefa a última a tarefa do ano página 53 pra encerrar com chave de ouro muito obrigado pela paciência e atenção de todos e até a próxima e até a próxima a próxima